E olha só gente, foi condenado a 61 anos e 6 meses de prisão o acusado de ter matado em Itabapuã a ex-namorada e a ex-sogra. O crime foi em abril deste ano. Um forte esquema de segurança foi montado na cidade durante toda a quinta-feira. O julgamento durou mais de 12 horas até chegar ao resultado da condenação do réu. Emerson Luiz dos Santos, de 22 anos, foi a júri popular depois de matar a sogra e a ex-namorada em Itabapuã, na região de Rio Preto. Antes de começar o júri, a promotora do caso disse que estava confiante numa pena máxima de condenação. Pela confissão do acusado, que contribuiu de todas as formas conosco e pelo excelente trabalho que foi feito pela polícia e pelo Poder Judiciário, a promotoria entende que as provas são suficientes para a condenação, sim. Do lado de fora da Câmara Municipal, onde aconteceu o julgamento, as ruas foram interditadas e várias pessoas aguardavam o resultado. Um crime que chocou uma comunidade inteira e que, segundo os moradores, não poderia ficar impune. Eu acho que quem faz tem que pagar, como diz. A gente quer que agora seja julgado com bastante ano, porque ele aprontou, né, matar as pessoas dentro de casa. O crime foi no dia 3 de abril deste ano, segundo a polícia. O Emerson veio aqui até a casa das vítimas e teria dado vários golpes de faca na mãe da ex-namorada dele, ainda dormindo. Ele ficou aqui, ó, do lado de fora, aguardando a Tainá chegar e também desferiu vários golpes contra ela. Logo depois, foi até a delegacia e se entregou à polícia. Emerson foi acusado de homicídio duplamente qualificado pelos assassinatos de Isaura Alves Medeiros, de 47 anos, e Tainá Camila Batista, de 24. Segundo a denúncia, ele teria matado a mãe da ex na frente de uma criança portadora de síndrome de Down. Ele está preso em Taiúva e foi trazido para Atabapuã sob forte esquema de segurança. O advogado de defesa diz que ele é ciente do que fez e quer pagar pelo crime que cometeu, desde que seja uma pena justa. Os jurados são pessoas íntegras que devem, acima de tudo, prever pela realidade e pelo bom senso, e não pelo clamor social. Mas, acima de tudo, a lei tem que ser justa. Seria uma pena justa? Seria em torno de 20 a 30 anos. Um homicídio qualificado, mas não com os requintes que a acusação pretende. Olha só, depois do julgado, o Emerson Luiz voltou para a penitenciária de Taiúva, onde está cumprindo a pena. O advogado de defesa vai analisar agora todo o processo para ver quais serão os argumentos usados no recurso que ele deve apresentar no Tribunal de Justiça de São Paulo.